Metalúrgicos da base, dirigentes do sindicato e representantes de diversas centrais sindicais participaram na manhã de sábado de seminário na sede do nosso sindicato. O encontro debateu sobre os impactos que a reforma da Previdência de Bolsonaro trará aos trabalhadores. A palestra ficou a cargo do bacharel em Direito César Tolentino, especialista em Previdência e Aposentadorias. O que vai impactar se essa reforma for aprovada pelo Congresso Nacional e Senado Federal? Um, muito importante, o governo quer acabar a partir da promulgação da lei com qualquer adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. O trabalhador vai ser muito lesado, porque além de ele ter que trabalhar mais, ter mais idade, também a renda vai diminuir. A média, segundo o projeto, vai começar com 60% e 2% para cada ano trabalhado. Então vai diminuir a média. A pensão por morte não muda, o governo quer taxar um limite de 4 salários mínimos, uma renda familiar, entre a aposentadoria do trabalhador e uma pensão. Isso ainda é um projeto. Quem já está recebendo, não vai mudar nada. Para o nosso presidente José Pereira dos Santos, a reforma precisa atender aos interesses sociais e não retirar direitos. O sindicato, pelo contrário de que muitas pessoas pensam, não é contra as reformas. Nós queremos que as reformas sejam feitas, mas sejam reformas discutidas com quem realmente precisa delas, que é o trabalhador, que é o país em que como um todo precisa das reformas. Agora, sem ser reformas feitas voltadas aos interesses sociais e não reformas como essa que o governo está propondo, de retirar direito de quem mais precisa, que é o aposentado. Nós somos a favor de uma reforma que tira privilégio, que dê um salário mínimo digno, que as pessoas possam sobreviver com dignidade. Esse é o país que nós queremos, que nós queremos construir. Rodolfo Viana, economista do Diese, que dirige a subseção em nosso sindicato, reforça a importância das pesquisas desenvolvidas pelo departamento. Ele ainda informa sobre a ferramenta que calcula as perdas da aposentadoria. A PEC é muito extensa, trata de diversos pontos. A calculadora foi uma ferramenta fundamental para o trabalhador, na sua individualidade, saber como ficaria a sua situação diante da proposta do Bolsonaro da PEC 6. Então, o trabalhador ou o trabalhador que quiser saber isso, vai lá no site do Diese, procura a parte de Previdência Social, clica lá e vai ter a calculadora onde você precisa saber, de antemão, aproximadamente, pelo menos, o tempo de contribuição que você já tem. Aí você bota lá o tempo de contribuição, bota o gênero, se é homem, se é mulher, sua data de nascimento e vai simular como é hoje e como seria uma proposta, de acordo com a proposta do governo, para você requerer o seu benefício integral ou de acordo com a situação de transição também. Mas fora, no site, também é possível o trabalhador procurar lá na loja do Google, Google Store, do celular, e baixar um app. Aí é só procurar a calculadora do Diese e aí baixar a calculadora. Hoje em dia é muito mais fácil, pelos smartphones, e aí vai ter todo esse detalhamento da situação individual de cada um para ver a barbaridade que é a proposta. Essa calculadora também está no site dos Metalúrgicos, né? Está no site dos Metalúrgicos, também está no Facebook do sindicato, também. Então, o trabalhador pode procurar no metalúrgico.org.br e acessar também essa calculadora. É um momento de muita reflexão, principalmente para nós, mulheres, que somos as maiores prejudicadas com essa reforma da Previdência. Eu acho que é um momento que todos, não somente as mulheres, os trabalhadores, nós temos que se unir, uma bandeira, para lutar contra essa reforma da Previdência, que é o nosso direito de se aposentar. E, principalmente, nós, mulheres, que temos dupla, tripla jornada, e essa idade mínima de 62 anos é injusto, na verdade, eu acho que é desumano. Nós não somos contra a reforma da Previdência, nós somos contra da maneira que está sendo colocado. Eu convido, eu convoco a todas as trabalhadoras, mulheres, a todos os trabalhadores, para que nós, juntos, possamos dizer não a essa reforma da Previdência. Eu acho que só a união dos trabalhadores, juntamente com todos os sindicatos, nós podemos derrubar, sim, essa reforma da Previdência. Alencar, o PT já fechou a questão contra a reforma da Previdência, ou qual é a, digamos, a postura do partido na tramitação da reforma? Estamos totalmente contra, porque não se trata de uma reforma, trata de um modelo que destrói a Previdência Pública, que acaba com a Previdência Pública, cria um sistema de capitalização privado, onde o trabalhador vai ter que contribuir sozinho, um banco vai administrar essa grana, ganhar dinheiro do banco, uma poupança individual, e uma hora o dinheiro acaba. Ou seja, no dia seguinte que acabar, o trabalhador fica sem nenhuma renda, sem nenhuma garantia, por isso que nós somos contrários. Do jeito que está colocada essa reforma, se alguém quisesse discutir alguma coisa de reforma, a proposta tinha que ser totalmente diferente. Mas do jeito que está, é uma destruição da solidariedade existente, prevista na nossa Constituição Federal, que assegura o mínimo, o mínimo, para uma pessoa que depois acabou sua força de trabalho, de ter uma renda mínima para sustentar a sua família. E do jeito que está, ela é cruel com os trabalhadores, especialmente os trabalhadores mais pobres.